Neste meu lugar Este lugar é um paraíso na terra Onde o tempo me espera, anda devagar Aqui eu tenho cachoeira, riacho Me diz que riacho e eu vou fazer pular Na cidade tudo é diferente O sol parece menos quente É triste de olhar Passarinho vive na gaiola Não tem o som de uma viola Lá não quero morar Neste meu lugar eu não saio por nada Não troco meu rancho por lugar nenhum Desde meu lugar eu não saio por nada Não troco meu rancho por lugar nenhum Não tem preço o ar puro que eu respiro Por isso eu prefiro, não vou voltar Este lugar é um paraíso na terra Onde o tempo me espera, anda devagar Aqui eu tenho cachoeira, riacho Me diz que riacho e eu vou fazer pular Na cidade tudo é diferente O sol parece menos quente É triste de olhar Passarinho vive na gaiola Passarinho vive na gaiola Não tem o som de uma viola Lá não quero morar Na cidade tudo é diferente O sol parece menos quente É triste de olhar Passarinho vive na gaiola Não tem o som de uma viola Não tem o som de uma viola Lá não quero morar Desde meu lugar eu não saio por nada Não troco meu rancho por lugar nenhum